Olá e sejam bem-vindos ao evento de hoje. Christine, o que teremos aqui hoje? Outro evento de carro de turismo imprevisível e emocionante, Alex. Os espectadores estão ocupando seus assentos, sabendo que tudo pode acontecer quando a coisa esquenta. Os espectadores estão ocupando seus assentos. 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 Última volta, vamos lá, consiga pelo menos mais um lugar. E, Christine, qual é a sua opinião sobre a rodada final? Onde tudo será decidido? Analisando a posição e o ritmo do último evento, acho que eu tenho um favorito. Te contarei em segredo, Alex, mas não quero alvorar a contar pra todos. Não precisem, informaram aqui que a corrida é a segunda. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos à segunda volta, você está acompanhando o ritmo. Última volta, vamos com tudo. Vamos lá. 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 Tchau.